Será que vai pegar agora? Pegou! E aí, povo! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, galeres? Hoje eu estou aqui único e exclusivamente para enaltecer esse time aqui, ó, lendário. Ishiro, Sherm e Chris, que é o New Face Team, e também pra divulgar o vídeo que eu fiz. É... Falando assim, tudo sobre a história desse time. Tudo mesmo. Eu vou estar deixando no card no final do vídeo também. É vocês assistirem assim que esse vídeo acabar, tá? Tudo sobre o New Face Team. Com o... Contou com o roteiro incrível do Renato Cavaleira. Epa! Ah, vai do outro lado. Droga. O cara joga bem. Next time. Não, brother. Ah, fiz o meu. Não perdeu. Ah, fiz o meu. Não perdeu. Ah, não puxou. Droga. É, essa é uma luta difícil, viu? Para o Sherm. Será que vai dar pro Chris, galera, isso? Tchau. Ai. Não perdeu. Muito bem. É, eu estou com o meu. Ai. 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 Nossa, pegou Fortíssima, mano Na moral Essa mulher é muito terror Hummm Mudei Para de xiaomi em primeira Dá para ter tirado mais um hit ainda Nossa Nossa, mano Essa mulher, gente Quase que ela vira Eu falo, mano A Yuri é terrível Terrível E muito simples de jogar, né Muito boa Boa charme A melhor pessoa 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 Que essa mulher é forte Esse cara não fez nada, mano E matou o Yashiro Sai! Vocês assistiram o vídeo já, gente? Se vocês assistiram o vídeo Especial do New Pace do Steam O que vocês acharam? Comentem aqui Eu quero saber, tá? Vou ver se vocês quiserem não, mano Pulei Pulei Ele vai chuscer Ok Eu pensei que ele ia pular ali Sai, chum Vem aqui, vem Vem aqui, vem Assim, né? Raalда 3 E aí Ah, nossa Meu life Nem dia a segundo, velho O que é isso? O problema seria se ele tivesse possuído ali, né? Aí ia morrer. Nossa, eu tenho que atirar. Essa mulher, essa mulher, mas estou feliz com o Chris, jogou bem. E aí, eu tenho que atirar. Segurei sem querer. Erro... Tipo, nossa... Muito de... Nossa, é um erro que eu não deveria ter cometido, cara. Quase perdi ainda. É... Sabe o que que é? É a maneira de fazer o golpe e ficar batucando aí e segurou. Fico me perguntando como que o cabecinha joga com esse personagem em alto nível e destrói, mano. Que o Yixir é muito ruim. Rápido, 3, fight! Nossa... Nossa, sério? Certo, mano. Zé era, mano... Ao menos foi um bom combo, né? Se ele tivesse estourado, teria sido mais fácil e mais bonito. Não puxou. Não puxou. Não puxou. Não pegou, mano! Se ele tivesse estourado, não tinha ouvido! Se ele tivesse estourado, não ia ser assim. Se ele tivesse estourado, desisto! Não! Porque todos são estourados, eu não vou gastar o e-mail! Se ele tivesse estourado, eu muito obrigado! E então você deve levar o e-mail! E eu acho que não é possível! Eu vou! Eu vou! Eu vou! O que é que isso? Eu vou! Foi bem divertido! Então vai! Vamos! 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 Para o jogo de avanços! Vamos! Me deixei outra péssima Eu vou pegar meu time, tá? O cara joga muito bem, vou ver o que que rola aqui Leonel Sai gostou, eu vou pegar meu time Ah! Uau! AQQ AQQ Eu queria ir pular Joga para mim a mão Tá bom O time que esse cara joga é totalmente... Se a gente for pegar personagem por personagem, os três personagens deles anulam todos os meus. Só Atena não anula o Benimaru, que eu acho que fica 50 e 50, mas o resto anulou todos. Atena não anulou. Atena não anulou. O que é isso? 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 Errei o combo, dropei lindamente. O que é isso? O que é isso? O Felipe Massa que me falou isso. A melhor Vanessa brasileira. Quando você for pular com a Vanessa, pula sempre com um soco forte. Tira muita coisa no ar. Se que ele fosse que valeu. O que é isso? Umanti-os... Não estourou a barra... Nossa, tô ruim pra estourar, pra acertar o combo. Vem com os homens! Não a minha senhora! Não a minha senhora! Tô muito ruim, cara! Na moral! Dois stats! Dois stats! Eita! Vamos! Vamos! Não adoração! Vai! Bicho, doido agora, mano. Não está aí o Cilindra? Não pegou o doido, né? Tô certo. Bicho, come on! Bicho, doido agora! Pode defender mais. Nossa, que lugar. Tome o gancho agora, mano. Como eu ia saber que ele ia cair ali? O meu container inverteu tudo. Boa! Eu falo, gente, a Yuri é muito forte, velho. De verdade! De verdade mesmo. Sem Zoas. Boa Nem precisava ser o duplo né Mas pra ficar bonito pra vocês Pra vocês deixarem o like aí Gastei Curte o vídeo aí gente Puto sério Sério que ele mandou aquela Aquele Sharyuken ali Dá barra né mano Ah gastou barra Ah ganhamos Boa Tá disputado a luta Vou deixar Vou nesse segundo agora Putz Putz Sério Daniel Põe 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 Rapaz, será que vai dar pro bem? O cara tá todo pra pular, velho. Sai. Será, gente? Vai dar pro bem? A próxima. Rápido, combate! Sério, isso, Brasil? Não pegou? Bebimaru é isso! Bebimaru é isso! Um, dois, três, dois! Um, dois, dois. Um, dois! Um, dois! Um, dois, dois. Boa, chegamos no último. Agora osonexam! Não, não! Vamos, dois! Não, não sou. Sério, mano? É sério que era uma toma daquela, mano? Ah, era... O que eu fiz? Calma. O que eu fiz? Por que eu esquivei? Não entendi por que eu esquivei. Quem me quebrou foi o Kim, mano. Caramba, não foi nas costas isso? Ai. O Benimaru jogou muito na outra, velho. Eu mereci até ganho, né? O Benimaru jogou muito. A que faz o que eu fiz? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o zúrio que pulei, mano. Vídeo longo pra vocês que gostam de vídeos com lutas bem treteiras mesmo assim. Vídeo longo pra vocês. 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 Agora, venne! Bora que dá. Não pegou, mano Nossa, que jogada, mano E é isso, povo Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve também Curta o vídeo, tá? Segue o copo nas redes sociais O link tá na descrição E espero que vocês tenham curtido a jogatina de hoje Eu quero jogar muito bem Eu fiz o vídeo pra divulgar o vídeo do Inoface Steam E eu quero muito que vocês assistam, tá? E aí eu peguei meu time Espero que vocês tenham curtido a jogatina E meu nome é Daniel, eu vou ficando por aqui Se inscreve no canal aí E assiste o vídeo do Inoface Steam que tá aqui no card, hein? Fui Da hora